Ainda em Santa Luzia, quatro homens se passaram por advogados, entraram na APAC da cidade e resgataram um preso do local. O grupo estava armado e rendeu a recepcionista. O detento resgatado é Dalmo Gomes dos Santos. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado, o homem cumpria pena por tráfico de drogas e homicídio.